O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Pitadas do Tempero. Oferecimento Hospital de Olhos de Cascavel. Cirurgias Laser Catarata Retina. Soluções em oftalmologia. Pescados Copacol. Produtos com qualidade e sabor para toda a família. Mufatão. O super do coração. Há 50 anos fazendo a diferença. Neva Westside Canceli. TCL Ar Condicionado. A qualidade que você merece. Olá meu amigo, olá minha amiga. Estamos ensinando mais um Pitadas do Tempero. O nosso agradecimento pela audiência e também pelo carinho que nós estamos sendo tratados e assistidos. Hoje nós vamos fazer legumes refogados estilo vietnamita. O que que é? Eles não usam muita carne. E nós vamos usar uma xícara de brócolis em buquês. Uma cebola. Shoyu, quatro colheres de sopa. Quatro colheres de sopa também de óleo de girassol. Água. Uma xícara de vagem, que essa vagem não está muito linda, mas foi o que nós achamos. E duas cenouras. Então nós vamos primeiro cortar todos os legumes. Depois nós vamos fazendo a parte no estilo que eles fazem mesmo, tá? Então é bem fácil de fazer. Mas requer também esse carinho no corte. Porque o corte é um pouco diferenciado que eles utilizam. Não fui ao Vietnã, mas eu ouvi falar que a comida é maravilhosa. Então, como a receita é mundial e a gastronomia nos leva a lugares desconhecidos e também, às vezes, muito difíceis da gente conhecer, né? Mas a gastronomia nos possibilita isso, sabe? Uma viagem no tempo, uma viagem na cultura pelos sabores. Hum, delícia! Eu ainda não fui em nenhum restaurante de Vietnã Mita. Passei por um em Curitiba, mas não tive acesso à sua cozinha. Olha lá. De qualquer forma, vamos cortar assim, em meia-luas. Bom, agora é a hora da cenoura. O corte também, bem diferenciado. Que dá um trabalhinho, mas a compensação, o resultado é... Nós temos que aprender com eles. Paciência. Estilo de corte, né? Bom, pessoal, frigideira funda, bem quente, estão esquentando. Aí é o seguinte, olha só. Aqui eu tenho quatro colheres de sopa de óleo de girassol. Ponho uma colher de sopa. É bem assim, faz e reserva, faz e reserva, um a um, tá? Então olha, por exemplo, ó. O brócolis, aquela xícara de brócolis. Ó, não ponho sal, não ponho nada. Vou deixar uma colher de sopa de água. Reservo. Volto. Aquela outra colher de óleo de soja, de milho, nesse caso de girassol que eu coloquei. Cenoura um pouquinho mais dura, mais firme. Entro com aquela colher de água. Vou reservar as cenouras. Que ficam quase caramelizadas. Mesmo esquema. Com as vagens. Aquele gole d'água. Vou reservar novamente. E a mesma operação com a cebola. Pode ser em lâminas, pode ser em brunoise, que é quadradinhos. Vamos voltar. Os brócolis, as cenouras, as vagens. Olha que maravilha. Lindo também, né? O shoyu. O alho. Pimenta. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Eu estou aqui com o Tiago, que é o homem que comanda a big aqui. Vim atrás do maçarico para a cozinha. E no fim, Tiago, você me trouxe uma sessão que tem tudo aqui, meu irmão. Com certeza. Aqui tem tudo. Tem o seu maçarico que estava na procura. Daí eu achei um canivete que eu sou pescador de lambari, entendeu? Um canivete especial para o pescador de lambari e para vários outros pescadores com canivete maiores também. Viz fusível, vi chavinhas, chave de roda, broca, estilete. Tem tudo. Tem tudo. Tem alicate, chave de boca, chave de roda, trena, fusível com chave para teste. Então, assim, a mulher que vem aqui atrás de uma rosa, atrás de um utensílio doméstico, atrás de uma novidade, também acha um produto para o marido agradar o maridão. Com certeza. Vai conseguir agradar o marido aí com umas ferramentas para ele ter um kit legal em casa. Coisa que todo mundo usa, mas só sente falta quando falta mesmo, né? Só na hora que precisa apertar um parafuso que lembra da chave, né? Aqui tem essa chave. Viu? E uma coisa também que é muito interessante. Além de todos esses produtos, tem uma infinidade, são milhares de produtos que a dona de casa ou o dono de casa pode vir aqui e também comprar, não é isso? Pode vir e comprar, é muita infinidade, diversas marcas para atender todos os preços aí. Bacana. E todos os bolsos, né? Todos os bolsos. Bacana. Então faz o seguinte, o Thiago, eu, o Atanágio, toda a família Big está te esperando aqui, beleza? Mas você vem é porque só sentindo e vendo essa maravilha para você poder adquirir. Tudo que você vê, você vai querer comprar. Mas você vai escolher algo que te agrada, legal? Vamos te esperar aí. Obrigado. Bom, meu amigo, minha amiga, nós estamos aqui em uma das clínicas Conceito. Doutora Ellen, nós estamos conversando e é importante nós conversarmos a respeito de... Tá chegando o final do ano, o décimo terceiro tá chegando, é um dinheiro adicional que vai entrar na família e às vezes a mãe e o pai, eles se preocupam tanto com os outros, mas agora é hora de pensar um pouquinho em si para conseguir sorrir melhor e ficar mais bonitão, né? E os filhos também se preocuparem com os pais, né? Verdade. Dá um presente para a mãe, para o pai, se está precisando trocar a prótese, está com a dentadura, a mãe está lá com dor de cabeça, não sabe porquê, sofrendo com depressão. Dá um sorriso novo para a tua mãe, para o teu pai, para o tio, para o teu irmão, não é? Verdade. É um investimento, a gente brinca assim, o décimo terceiro vem, não é só festa, vou gastar com roupa, vou gastar com viagem e tem outras formas de investimento na tua vida pessoal, com a tua saúde, né? Verdade, o tempero, nós fazemos, nós estamos com mais dois mil programas gravados, mas para você conseguir comer bem, você tem que estar legal de dente, tem que estar com os dentes bons para você conseguir degustar e curtir a comida e é básico isso aí, né doutora? Você dá receita boa lá e a gente dá condição para a pessoa poder aproveitar a tua receita, degustar. Puxa, delícia, apesar que a dona Deusa, tua mãe, está convidada para cozinhar no tempero, já faz o tempo, ela está correndo, mas que faz, como uma boa italiana, faz uma boa massa. É, uma melhor que a outra ali, casa todo mundo ó... Então, faz o seguinte, você que quer, sabe, ficar sorrindo, você que quer aproveitar melhor o seu tempo e também o que você está comendo, pode vir aqui na Clínica Conceito, numa das clínicas, né? O endereço vai vir das três aí, mas doutora Ellen, quem chegar aqui vai ser muito bem atendido. Vai ser muito bem atendido, a gente está aguardando cada um aqui. Então, que dê tudo certo para todo mundo, nós vamos continuar excelente companhia. Que obrigado, hein? Olha, eu vou servir isso aqui com arroz, um arroz que eu fiz com nozes. Você pode comer um prato isso aqui. E olha, e o nosso desejo é não faltar comida, não faltar bebida, mas não faltar comida saborosa e nutritiva para você e para o teu corpo, legal? Então, muito obrigado e fica com Deus aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Programa Pitadas do Tempero Oferecimento Hospital de Olhos de Cascavel Cirurgias Laser Catarata Retina Soluções em Oftalmologia Pescados Copacol Produtos com qualidade e sabor para toda a família Mufatão O Super do Coração Há 50 anos fazendo a diferença Neva Westside Canceli TCL Ar Condicionado A qualidade que você merece 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 A qualidade que você merece